De volta o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed, Marília, cuidar de você, este é o plano. Conosco também, Oralcim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Olha só, dá tempo de sorrir, voltar a sorrir, ainda em 2019, ligue 996002707. Você ouviu o Leonardo falando aí no intervalo, né? Então não perca, 996002707, agende uma avaliação que dá tempo ainda. Aliás, este final de semana vai estar especial na Oralcim, então não perca. Com a gente também a Proeste Nissan, na Tiradentes 1268, na Proeste Nissan, da negócio Proeste Nissan. Olha, com a gente aqui a Edilene Nassar, que é psicóloga, especialista em inteligência emocional, está falando com a gente aqui sobre procrastinação. E aí a gente está, eu não sei se a gente pode terminar hoje, outro dia também a gente poderia falar sobre esse assunto, esse assunto que cutuca a gente um pouco. Eu estava aqui no intervalo, na maior consulta aqui com a Edilene, né? Porque realmente a gente se identifica em alguns pontos aí desse assunto. Achei muito bacana e quero que você aproveite também, entenda um pouco essa questão da procrastinação. Se você, de repente, se vê numa situação como essa, é alguém que tem empurrado as coisas assim para depois, né? Coisas que você poderia e deveria decidir logo, realizar logo, você vai levando, empurrando, enrolando, deixando para depois. Se você se vê numa situação como essa, vale a pena você conferir aqui. A gente já falou o primeiro motivo, que são situações prazerosas, que tiram o nosso foco daquilo que deveria realmente ser. Então, fique atento a isso. Vamos para o segundo pilar, o segundo elemento, o segundo motivo, enfim. Então, o primeiro motivo que eu vi trazer aqui é porque a gente está em dezembro, né? Acabou de chegar em dezembro e a gente lá no dezembro do passado prometemos mil coisas e nós procrastinamos de novo, de novo. E a gente tem que botar um freio nisso, nesse nosso padrão de enrolação. É deixar para depois, tá bom? Vamos falar mais sobre isso. Quem sabe 2020 tem mais progresso aí, mais avanço na nossa vida. Pois é. Aliás, o aspecto das promessas, dos propósitos, enfim, de tudo isso que cerca o mês de dezembro, né? E o começo do ano e tal. Isso, de certa forma, é algo, será que real na gente ou a gente é impulsionado pelo movimento? É, muito impulsionado, né? Todo mundo vai nesse movimento e começa... É, acho que até o espírito, né? Daquele final do ano, de recomeço. Quem não tem essa esperança, acho que não tem nem vontade de viver, né? Então, tá no ser humano intrínseco essa esperança e esse ciclo que se fecha agora em dezembro é que recomeça. Então, o recomeço faz parte. Tudo, tudo tem começo, meio e fim. Começo, meio e fim. E a gente está de novo no fim, né? Deste ano. Vamos lá. Começar de novo, acabar esse ciclo, para começar um outro com mais sucesso se você enrolou esse ano todo de novo, tá bom? Pois é. Então, vamos lá. Vamos entender um pouco aí qual é esse segundo motivo, esse segundo ponto aqui. Sim. Então, o primeiro motivo que a gente procrastina, então, é o que às vezes deixa de fazer uma coisa mais elaborada, porque a gente tem uma coisa mais prazerosa para fazer. Normalmente, está no celular, o povo está perdendo muito tempo no celular, certo? Você deve estar perdendo também. Pode prestar atenção quanto tempo você fica nessa telinha rodando aí e dá muito prazer, sim, e as coisas vão ficando, coisas importantes vão ficando, certo? Então, preste atenção, enxuga isso e tira isso da sua vida, se isso aí é um fator que está acabando com a excelência da tua vida, certo? E o segundo, é uma coisa que você nem imagina, né? Mas é um vício em adrenalina. Vício em adrenalina. A pessoa que procrastina, ela vem enrolando, enrolando, enrolando. Ela não chega atrasando as coisas, mas ela gosta daquela adrenalina de deixar para a última hora. Parece que aquela última hora dá uma adrenalina nela e ela fica viciada naquela sensação, naquela emoção de Ufa! Consegui! Quase que eu não consigo. Você acredita nisso? Mas será que tem isso mesmo? Tem! Vício na adrenalina, vício emocional, vício na adrenalina mesmo. Porque quando a gente deixa, vai deixando, 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 para a última hora, uma prova, no estudo, no estudo, no estudo, na última hora, dá uma olhada, daí aquela adrenalina toda para você conseguir fazer aquela prova, você libera muita, muita adrenalina nessa condição. Um compromisso que você tem, também libera muita adrenalina, você fica viciado na adrenalina. E daí você deixa, você dá essa enrolada, essa procrastinada para você receber essa dose de adrenalina, acredita? Nossa! Interessante, não é? Olha aí! É viciado no desespero! No desespero! Bom, é, e a gente tem distúrbios de toda a ordem, né? Por que não essa, né? Por que não essa? Vê se você não se encaixa nisso também. Pessoas que chegam muito atrasadas, ou às vezes não chegam atrasadas, mas chegam na hora H, certo? Então, provas, você faz de última hora, por que você tem tanto tempo, né? Vai perder, perde avião, perde ônibus, perde carona, por quê? Perde prova, por que aquela adrenalina. Mas ele gosta de fazer na última hora para vir, mas conseguir e ter aquele, sabe, aquela sensação de, ufa, conseguir, essa é a adrenalina. Mas isso é... Dá aquele alívio. Mas vem cá, Edilene, inconscientemente ou consciente? Inconscientemente. Inconscientemente. Esse é bem inconsciente. Bem inconsciente. Não é tanto quanto o outro lá. É, posso me enquadrar, então, nisso aí. Doutor Francisco que o diga, né, Magrão? Esse papo de chegar em cima da hora e dar tempo. Dá aquele ufa. Esse ufa é a adrenalina que te dá aquele alívio. De, ai, consegui. Né? Então, vale a pena você correr no final, no último minuto do segundo tempo, entendeu? Mas isso realmente acaba sendo um coadjuvante ao primeiro ou eles podem agir, assim, independentes? Pode ser até os dois juntos aí, né? Porque ele quer adrenalina, ele vai fazendo coisas mais prazerosas primeiro, vai enrolando, enrolando, e daí você... Ah, e aí já até facilita, né? É, é o que ele faz o mais prazeroso pra chegar na adrenalina lá no finalmente. Já pode estar ligado mesmo. É, tá associado uma na outra, porque pode ser da adrenalina também, né? Mas não é todo mundo que gosta desse negócio de adrenalina, não, né? E esse tema, Edilene, e esses estudos e tal, são recentes nessa questão? São, são bem recentes. Bem recentes. A neurociência tem trabalhado com isso, a psicologia, né? Como funciona o nosso cérebro, por que a gente enrola tanto, por que alguns enrolam mais do que os outros. A própria ansiedade faz a pessoa travar mais. A pessoa não percebe, mas ela paralisa alguma coisa, às vezes é urgente, ela paralisa a ansiedade. Procrastina, vai enrolando. Às vezes a pessoa é distraída, né? Tem um déficit de atenção. Mas, enfim, é algo que você tem que pensar, olhar pra si e analisar o que você pode. Então, nesse caso, no caso de você fazer algo mais prazeroso, você, então, deve priorizar. Priorize, você não precisa deixar de fazer aquilo que é prazeroso, mas priorize aquilo que é mais importante. E agora, como é que a gente pode tratar essa questão da adrenalina aí, né? Pois é. Se é vício, é vício. Quando a gente fala de vício, é vício mesmo. É, é, eu preciso daquilo lá. Então, as pessoas que fazem esportes radicais, elas têm vício em adrenalina. São viciadas, elas precisam daquela adrenalina. É, o lance de descer uma ladeira de esqui, por exemplo, né? Coisas perigosas, né? Dá aquela adrenalina, o pessoal que sobe montanha. Quer dizer, torcer pro Corinthians, enfim, essas coisas que sofrem, que dá trabalho. É muita adrenalina no final de jogo, né? Então, é, então, depende do time que você torcer, é muita adrenalina. Então, você tem, primeiro, como eu falei, é um dos mais inconscientes que a gente tem, né? Essa, esse vício na adrenalina. Então, você percebe, mas será que eu não tô mesmo esperando aquele ufa? Né? Eu tenho uma, até uma autoconsciência minha de que eu, na última hora, a minha criatividade, ela dispara. Daí vem um monte de ideia. E, às vezes, eu vou fazer uma palestra agora e vem um monte de ideia. Aí eu falo assim, não, eu já lidei comigo, já sei tratar comigo. Eu planejei já essa palestra, eu vou falar sobre isso. E anoto o que vem, aquela que dispara um monte de ideia, anoto pra próxima. Porque senão dá uma confusão, uma bagunça, porque vem muita. Então, isso é o quê? Adrenalina, coisa que vai se urbinando. E você já aprendeu a lidar com isso, né? Porque eu me percebi, assim, e começa a prejudicar, né? É, porque você faz um estudo, um planejamento, chega na hora. Eu vejo aquilo lá, daí vem mil e dez, mil ideias ótimas. Mas não é pra agora, é pra depois. Daí você tem que ir procrastinando. Entende? Então, você começar... O autoconhecimento é legal, né? Se você começar a se autoconhecer, faz uma terapia aí pra ter autoconhecimento, você vai perceber e daí você vai conseguir até a eficiência de saber lidar com você mesmo. Então, numa terapia você detecta isso, né? Muito, muito detecta. A pessoa se percebe e a gente já vai procurando caminhos, coloca metas, né? Ali pra ir vencendo essa procrastinação aí. Bom, então tá aí, ó. A gente aprendeu aí o segundo motivo, né? Vício em adrenalina. É. Esse é um dos motivos que faz com que as pessoas procrastinem. Tá vendo, doutor? Como é? É isso. É vício em adrenalina. Mas aí, nós temos ainda a questão daquilo que rouba a sua atenção ali com relação a coisas prazerosas, então já são dois pontos. A gente vai pro intervalo, na sequência a gente vai saber do terceiro ponto e falar um pouco como é que a gente pode trabalhar de uma maneira positiva pra vencer a procrastinação que a gente tá brincando aqui e tal, mas a gente sabe que não vai bem, não é legal, não é bacana, porque o importante é você saber e cumprir aquilo que deve ser feito e fazer com excelência e ter sucesso, ir bem na vida, ir bem nas coisas, nos relacionamentos, enfim, porque a procrastinação não é só... Ela é em tudo, na verdade, né? Na vida, né? Ela não é só, de repente, num a fazer, né? É. É num relacionamento também. Um relacionamento. E daí a gente vai falar no próximo módulo bem isso aí mesmo, porque a gente tem alguns medos aí que faz a gente procrastinar. Então vamos lá. Rápido intervalo, sempre em nome de Unimed Marília, Cuidar de Você, Este é o Plano, também com a gente, Oralcim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em Implantes Dentários no Brasil. Ligue 996002707, agende uma avaliação e Proeste Nissan, na Tiradentes 1268, na Proeste Nissan da Negócio. Fale com o Maurício e toda a sua equipe de vendas, você vai fazer o melhor negócio com o seu zero quilômetro lá à sua espera. E um detalhe, o seu usado, super valorizado na troca. Não sai daí não. Até já.